A inteligência artificial que consegue prever os gostos do público e cria filmes personalizados. A inteligência artificial, também conhecida como inteligência artificial, tem desempenhado um papel cada vez mais importante na indústria cinematográfica. Uma aplicação fascinante dessa tecnologia é a capacidade de prever os gostos do público e criar filmes personalizados. Essa inteligência artificial avançada seria capaz de analisar dados, como histórico de visualização, preferências individuais e tendências de mercado, para produzir filmes que atendam aos desejos e interesses de cada espectador. Imagine um cenário em que a inteligência artificial tem acesso a um vasto banco de dados, contendo informações sobre as preferências de milhões de pessoas. Com algoritmos sofisticados, ela poderia identificar padrões e correlações entre diferentes elementos cinematográficos e as preferências do público. Isso permitiria à inteligência artificial criar filmes que atendam às expectativas e desejos individuais de forma personalizada. A criação de filmes personalizados poderia revolucionar a forma como a indústria cinematográfica produz conteúdo. Em vez de uma abordagem de produção em massa, em que os filmes são criados para atingir um público amplo, a inteligência artificial seria capaz de entregar filmes únicos e sob medida para cada espectador. Isso proporcionaria uma experiência de entretenimento mais envolvente e personalizada, aumentando a satisfação do público. No entanto, é importante considerar os desafios éticos e criativos associados a essa abordagem. A criação de filmes personalizados levanta questões sobre a diversidade cultural e artística. Seria possível que a inteligência artificial, ao analisar os dados do público, se concentrasse apenas em elementos populares ou já explorados anteriormente, limitando a inovação e a diversidade de conteúdo cinematográfico. Além disso, a produção cinematográfica envolve uma colaboração criativa entre diversos profissionais, como roteiristas, diretores, atores e editores. A inteligência artificial poderia fornecer insights valiosos e orientações, mas seria necessário considerar como integrar essa tecnologia ao processo criativo, preservando a voz autoral dos artistas e garantindo a qualidade artística dos filmes. A inteligência artificial também enfrentaria o desafio de se adaptar às mudanças nas preferências e gostos do público ao longo do tempo. O que agrada ao público em um determinado momento pode mudar rapidamente. E a inteligência artificial precisaria ser capaz de se adaptar e aprender continuamente para fornecer filmes personalizados atualizados. Em resumo, a capacidade da inteligência artificial de prever os gostos do público e criar filmes personalizados é uma perspectiva emocionante. Essa abordagem poderia oferecer uma experiência cinematográfica mais envolvente e satisfatória para cada espectador. No entanto, é importante equilibrar os aspectos éticos e criativos, garantindo a diversidade e a inovação na indústria cinematográfica. Além de preservar o papel dos profissionais humanos na criação de filmes.